A Câmara Municipal de Morama viveu um momento histórico, na tarde desta terça-feira, ao realizar o primeiro pregão presencial, que tinha como objetivo contratar uma empresa para o fornecimento de combustível parcelado para uso nos veículos da Câmara Municipal. Os trâmites para que acontecesse o pregão foram solicitar para a Secretaria-Geral o combustível, depois foi feito o edital e publicado no Diário Oficial, no site oficial da Câmara, no Tribunal de Contas do Paraná e também no Mural de Atos Públicos. Dessa forma, todos os procedimentos foram legais. Há um mês, os funcionários da Câmara fizeram um curso para saberem como deveriam proceder em um pregão presencial e foram capacitados para a realização deste processo.